Música Vamos lá, precisamos apertar um pouco o passo aqui Eu sei que você é capaz Então, encontre esse ritmo Música Música Você tem um segundo de vantagem sobre o carro de trás Atenção Música 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 A Mercedes venceu essa corrida Que resultado para a equipe Nick Lauda estava certo a dizer Que foi uma das melhores pilotagens da temporada Música Música